Música Câncer, seja bem-vindo a sua leitura, leitura geral, atemporal, coletiva, nem tudo vai ressoar, nem tudo vai bater Pega pra você aquilo que ressoar, não bateu, libera para o universo, deixa que vai de encontro aí a outra pessoa Se você não me conhece ainda, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot Seja bem-vindo, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar, certo? Leituras particulares, câncer, mapa, numerológico, meu contato está aqui abaixo na descrição dessa leitura Eu quero convidar você também a adquirir o meu e-book de banhos energéticos para que você possa cuidar da sua energia, da sua casa e da sua família, certo? Vou abrir a leitura de vocês de hoje com o Oráculo Folhas de Chá Por favor, espiritualidade da luz, o que que câncer precisa saber, ouvir nesse momento? Com quem vocês querem aqui falar, né? O tubarão Tome cuidado, pode haver alguma espécie de perda material ou financeira A tesoura A tesoura Desapontamento em alguma questão aí, familiar Não, desapontamento em alguma questão na sua vida, não familiar, tá? Os fogos de artifício Excitamento Excitação Mais uma, por favor E a rede Tira um tempo para se curar e para se cuidar fisicamente e mentalmente também Aqui existe, câncer, uma preocupação na sua energia, tá? E para alguns de vocês eu percebo uma coisa Essa preocupação pode ser material ou financeira Só que assim, aqui é algo que a espiritualidade diz o seguinte Se isso já está acontecendo, tá? Aqui eu vejo uma coisa Você vai conseguir encontrar a solução para isso Só que essa solução, câncer, ela só vem para você Quando você tira um tempo para você, né? A gente sempre fala aqui no canal Não é, na maioria das vezes, na correria do dia a dia, né? Naquela coisa daquele afobamento Que às vezes é a nossa vida Naquela autocobrança, no trabalho Naquela coisa toda de fazer as coisas dentro de casa aí E coisas pessoais da vida de cada um de vocês Que a gente vai tentar, né? Ou vai conseguir resolver alguma coisa No sentido de receber downloads, intuições e espiritualidade Quem nunca estava deitado lá na cama e teve uma ideia? Ou tinha acabado de levantar? Ou recebeu algo através de um sonho? É por isso que aparece, inclusive, muito isso nas leituras Porque aqui eu vejo, no seu caso, câncer Que você precisa resolver uma situação Ou você vai precisar resolver pelos próximos dias Só que assim, existe aqui muito um afobamento Ou uma impaciência, né? Uma ansiedade para querer resolver uma situação Não é que a espiritualidade, ela está falando que o seu problema Ele não é um problema válido, né? Ou aquela coisa de assim, ah, vamos inferiorizar aqui o meu problema Porque fulano tem um problema maior Não, cada um aqui com seus problemas Mas você tem o quê? A capacidade de encontrar a solução da sua questão aí nesse momento E aqui é interessante também a sua leitura Porque assim, aqui tem duas coisas, tá? Tem uma preocupação Mas tem também alguma espécie de desapontamento Ou uma coisa ela está ligando a outra Então, por exemplo, assim Ah, Leonardo, fulano me deve, né? E essa pessoa precisa me pagar porque eu preciso desse dinheiro Mas se eu for lá falar com fulano Eu posso ter um desapontamento com essa pessoa E aí ao invés de fulano querer me pagar Aí que ele não vai querer me pagar mesmo Mas é o meu direito, né? Eu preciso receber, eu preciso daquele dinheiro Porque eu não dei Eu emprestei aquele dinheiro ali Então aqui tem um pensamento Por isso que existe aqui uma ansiedade Esses fogos de artifício Eles não estão me falando assim De excitação no sentido de Alegria, felicidade Nessa coisa toda de Ah, eu vou começar algo novo Não, aqui está me trazendo uma energia de ansiedade Uma energia de preocupação aí na vida de vocês Então, câncer, se isso já está acontecendo O que eles estão falando? Tire um tempo para você E se isso ainda não aconteceu Cuidado, tá? Nesse momento com os seus pensamentos E com a sua ansiedade Aqui pode ter alguém que está com medo de perder dinheiro Pode ter alguém aqui que está fazendo alguma reserva Inclusive material, financeira, alimentícia Ou reserva até mesmo de energia aí sua Porque você acha que alguma coisa vai acontecer Aqui, câncer Se você precisa conversar Resolver alguma coisa com alguém Muito cuidado com os seus pensamentos Porque eles vão criar a sua realidade Então se você vai conversar com alguém Você já acha que vai dar tudo errado Que essa pessoa vai te xingar Ela vai te agredir verbalmente Sei lá, até mesmo fisicamente aqui Cuidado com isso Porque você está num momento de muita ansiedade Num momento de muita preocupação aqui Por isso que a carta do tubarão Ela fala primeiro o que? Tome cuidado Veja até onde essa situação realmente está já acontecendo Ou se você acha que ela vai acontecer E se ela já está acontecendo Você vai encontrar uma maneira de resolver Não é hora de você desistir Mas não é hora de você se autocobrar Não é hora de você ficar nessa aí Tentando fazer mil e uma coisas mirabolantes Para resolver aqui essa situação Mas também não é hora de você falar assim Ah, deixa isso pra lá Negligenciar isso aqui Não, faça o que você pode com aquilo que você tem Não conseguiu resolver Tire um tempo pra você aqui Porque eu vejo que você precisa se recuperar Fisicamente e mentalmente E aí, câncer Você pode falar assim Ah, mas o que tem a ver o dinheiro com fisicamente e mentalmente? A nossa vida é um equilíbrio Então, se você precisar receber um download da espiritualidade Se você precisar receber uma intuição E você está com o seu mental aqui prejudicado Com a sua saúde física prejudicada Com a sua saúde espiritual prejudicada Aonde que esse download ele vai chegar? A gente não vê Mas nós temos um campo áureo ao nosso redor Se esse campo está todo cheio de buraco Ele está todo perfurado Todo prejudicado Eu não vou ter paz, tranquilidade Para receber o que eu preciso receber É por isso que eles estão falando sobre esse tempo para você Pode parecer que não tem nada a ver Mas tem E muito Porque duvido que quando você sentar lá e meditar Você não vai entender algumas coisas aí Que estão acontecendo na sua vida E para alguns aqui Talvez não haja nem nenhum problema tão grande Mas justamente Essa é a questão Você acalmar essa ansiedade Você acalmar Esses pensamentos que podem estar aí Para você nesse momento Aqui eu vejo algumas pessoas também Pensando muito em questão De quando as coisas vão começar a melhorar Para mim No sentido aí para você Ah, mas quando que as coisas vão começar a melhorar para mim Tem um pouco disso aqui Aqui eles estão dizendo Câncer é o seguinte Viva no presente Fundo do seu deck Ficou a mesa Preste atenção no seu trabalho Tanto no trabalho aqui físico Pode ser que isso esteja até mesmo Tirando você um pouco do foco Mas esse trabalho aqui é de cuidar de você mesmo É um momento de autocuidado para você Câncer, né? Aparece muito inclusive isso em leituras Mas é um pouco também do estudo Do arquétipo do signo Não estou dizendo que todo mundo Que tem sol em câncer É assim Mas o arquétipo do signo de câncer Fala do cuidado com o outro Do cuidado com a família Com os filhos Com os amigos Com a casa Com o trabalho Enquanto você vai ficando para trás Então aqui pede que você cuida de você Em primeiro lugar E principalmente da sua saúde mental E física Porque é da onde que você também vai precisar Tirar aí forças para continuar Mas da onde você também vai ter esse equilíbrio Para receber o que você precisa receber aqui E resolver o seu problema Certo? Vamos ver o que mais aqui Com o tarot dos anjos Câncer, por favor Espiritualidade O que é aqui o tubarão? O que eles têm que tomar cuidado Sobre essa questão Material e financeira Pagem de ouros É, câncer Aqui tem algo novo para vocês No sentido do quê? Ou você vai iniciar algo novo Ou tem alguma coisa aqui Que você está se preparando para fazer Mas você já sabe Que vai haver alguma espécie De gasto material e financeiro Porque o pagem de ouros Ele fala Nesse deck aqui principalmente Que é o deck Dos anjos guardiões O tarot dos anjos guardiões Fala muito de você Se preparar para algo novo Então de repente Você vai mudar de casa Você vai aqui Mudar de trabalho Começar um novo projeto Mas por algum motivo Você sabe que você vai gastar dinheiro E nesse momento Você está num momento aqui De vida meio que cauteloso Ah, então eu não posso aqui Arrumar briga com ninguém Porque eu comecei nesse trabalho ontem Eu não posso aqui pegar Mais uma conta Mais uma responsabilidade não Porque Eu saí de um trabalho aqui De repente Ou eu vou começar a estudar Investir em algo novo Na minha vida Aqui tem algumas pessoas Que na verdade Vocês estão com medo De que aconteça Algum desentendimento Com alguém Ou em alguma situação E você perca algo E esse algo Que você perderia Você poderia passar Alguma dificuldade aqui Mas entende uma coisa Câncer Que tem muito uma questão De hipóteses Eu sinto aqui Um pouco dos cinco de copas Na sua leitura Mas não é o cinco de copas No sentido de arrependimento Daquela questão Que a gente fala De enxugar o leite Derramado É muito naquela questão Do e se E se algo acontecer E se algo não acontecer Por isso que existe Aqui uma ansiedade O e se É você viver de futuro Não é você viver de presente Pode ser que tenha Até alguém aqui Passando por alguma questão De ansiedade Na saúde mesmo Mais uma Para esse tubarão Aqui por favor Pagem de espadas É Câncer A sua leitura aqui Ela pode pegar Dois grupos de pessoas Alguém aqui também Vai precisar De uma conversa Com uma pessoa E assim Isso está sendo Meio que Adiado De alguma forma Porque pode ter A ver com dinheiro Pode ter a ver Com separação Aqui de bens Pode ter a ver Com algo material Ou de trabalho Para você E aqui você tem Dois páginas Ou você vai abrir Um novo Não Ou você vai iniciar Algo novo Ou você precisa Resolver alguma coisa Que você acha Que pode aqui Reverberar Uma finalização Mas não é muito bem Isso que você quer Que aconteça A sua leitura Ela é um pouco Intrigante Porque Como assim Você não quer Que aconteça Por exemplo Você vai conversar Algo com o seu chefe E aí você vai pedir Um aumento Ou você vai falar Que algo que você Está fazendo Você não está gostando Você está achando Que é injusto Porque eles estão Muito aqui Querendo me mostrar Eu não ia falar Mas eles estão Querendo muito Me mostrar aqui A justiça No fundo do seu deck É como se alguma coisa E fosse incomodar você Que vai contra A sua verdade Contra a sua lealdade Vamos dizer assim Ou que você defende O que você acredita Só que por um lado Aqui pode haver Algum problema E não é isso Que você quer O que você quer Na verdade É resolver A situação Entende? Então você teria Conversado com o seu chefe Mas aqui é como se você Se antecipasse Dentro da sua ansiedade E falasse assim Ah, mas ele pode Me mandar embora, né? Além dele não resolver Uma situação Ele pode me mandar embora Alguns aqui Estão com esse tipo De pensamento Mas uma coisa Eu falo pra você Câncer Independente do que Aconteça aqui A espiritualidade Ela está te acompanhando Então se você Está indo Por uma questão De que assim Faz parte De repente Da minha ética Da minha moral Da minha verdade Mesmo que fuja Um pouco da situação Aqui Você está agindo aqui De forma Sincera De forma Leal Pode até ter Uma questão De lei Aqui Para alguns De vocês O que é a tesoura? Seis de copas O sol E a força Para alguns Aqui Câncer De vocês Isso já Aconteceu Antes Seis de copas Ele estava Falando de lembranças Você já pode Ter tomado Uma atitude Parecida com essa Em algum momento Da sua vida E justamente Aconteceu O que você Não queria O que você Não gostaria Mas aqui A espiritualidade Ela vem lembrar Você uma coisa Hoje Que é o seguinte O que você Tinha que aprender Você já aprendeu Então aqui Não é hora Ou você não deve Mais como Conselho da espiritualidade Pegar aqui Uma situação E tentar Reviverar ela No seu presente Ou no seu futuro Porque já aconteceu O que tinha que acontecer Aqui tem pessoas Que estão lembrando De alguma coisa Que deu errado Mas não era O que você queria Só que olha só Hoje em dia Você é uma pessoa Resiliente A força Você é uma pessoa Que tem aqui A capacidade De fazer diferente De usar Sua comunicação De uma forma Menos cortante Menos incisiva Você tem experiência Aqui Você não é uma pessoa Imatura No sentido de Não ter tido Essa experiência Antes Você já tem Uma resiliência Aqui muito grande Mas existe Uma ansiedade Uma preocupação Devido a algo Do passado Então assim Ai Leonardo Trabalhei numa empresa Onde eu falei De algo Que eu não estava Concordando De algo Que eu Não achava Que seria Certo Que não era De fato certo Mas eu fui demitido Por exemplo Só que agora Nesse momento Eu estou na mesma situação Mas Eu não posso Ser demitido Porque eu tenho aqui A faculdade Para pagar Eu tenho o curso Eu tenho as contas Eu tenho os boletos Eu tenho cartão de crédito Eu tenho aluguel Eu tenho isso Eu tenho aquilo Eu tenho uma questão Aqui assim Para vocês Ou para alguém Pode ser para uma pessoa Mas eu preciso falar Porque se eles estão Trazendo aqui É para alguém O que é os fogos Aqui de artifício? Quatro de paus O quatro de paus É uma carta Que fala o que? De constante movimento Olha só Essas pessoas Elas estão ali Dançando Pulando Cantando Aqui pode ter Até gente Que está fazendo Coisas Em casa No trabalho Ficando além Da hora Que é no trabalho Justamente Para não precisar Ver essa situação Ou não precisar Resolvê-la No sentido de Eu sei que pode dar Errado aqui Alguma coisa O quatro de paus Ele está trazendo Essa energia De celebração Mas Num movimento Constante Sendo que Geralmente No tarot Tradicional O quatro de paus Ele é uma carta De bases Então ele pode Falar de algo Que é mais parado Mas nesse caso Aqui não Olha A torre No fundo Do deck Nada que acontecer Aqui Câncer Vai ser por acaso Então Mesmo Que uma situação Ela não saia Do jeito Que você achava Que ela ia sair Isso tem um propósito E você não está Desamparado Aqui Você não está Desprotegido Olha só O seu anjo da guarda Ele está pegando Na sua mão Ele está te levando Para um lugar melhor Caso essa torre Que ela venha cair Então assim Existe uma preocupação Aqui Do que pode acontecer É por isso que eu falei Do e se E se isso E se aquilo Ah, mas pode acontecer Você entendeu Tem uma questão Dessa aqui Só que Seu anjo da guarda Te protegendo Você não está Desamparado Se a torre Cair Porque aqui é engraçado Que é uma leitura Que eu não vejo Onde isso vai dar Eu não vejo aqui Onde isso vai chegar Então significa Que depende muito Do que você vai fazer E das suas escolhas Nesse momento Mas o que eles passam Para mim aqui De informação É o que acontecer É o que precisava acontecer E você não está sozinho Você não está Desamparado aqui O que é a rede O hierofante Que fala de guiança espiritual Seu guardião Seu guia espiritual Aqui junto de você Só que O papa também O hierofante Ele pode falar De contrato Ele pode falar De parceria De sociedade De relacionamento De casamento De algo que dura Na sua vida Muito tempo Mas ele pode falar Também de algo Que é Pela lei De algo Que é tradicional Então tem alguma coisa Aqui que Vai te incomodar Pelos próximos dias Ou essa semana Ou pelos próximos dias Que você vai querer Colocar literalmente A boca no trombone Mas você acha Que essa situação Ela pode sair Do seu controle E ela pode chegar Aqui num patamar Que você não gostaria A tesoura aberta Ela pode falar De um corte Então aqui Eu sinto Que o receio De algum de vocês Pode ser esse Aí eu vou falar Lá com meu marido Que eu não estou gostando De algo que ele está fazendo Mas assim Ele pode querer Separar Ah vou falar Lá com a minha esposa Que Não sei Que ela não quer Fazer as coisas em casa Ou que ela não está ajudando Mas ela pode aqui Se transformar Na pior versão dela E querer sair de casa Mais uma aqui Carreira de Paulo Seis de paus E dois de ouros É câncer Olha só Para a maioria de vocês É que você resolve Essa situação aí E você chega Olha dois de ouros O que é o dois de ouros? Aquele momento Onde as coisas Se equilibraram Aqui não existe Na mesa Entenda uma coisa Aqui comigo Não existe na mesa Nenhuma carta Que me fale De uma finalização De algo que vai dar errado Mas existe No fundo do deck E o fundo do deck No seu caso aqui Ele está representando o que? O seu subconsciente Por isso que ele está no fundo É algo que você Talvez não veja Porque se eu não te mostrar Aqui você não vai ver Você vai ver o que está na mesa Você entende? Então no seu subconsciente aqui Você acha que algo Vai sair fora do seu controle Mas o que a vida Na verdade Ou o seu momento de vida Está falando é o que? Isso precisa ser resolvido Porque de alguma forma Isso vai contra Né? Do que você acredita Ou até uma questão aqui Né? De lei para alguns Até uma questão de Tradição Ou do que você prega Né? Porque por exemplo Ah, eu prego Não é verdade Mas eu estou numa situação Que ela não é verdadeira Ou eu estou apoiando Algo que não é Certo Dentro do que eu prego Dentro do que eu defendo Então assim Não tem como, né? Eu falar uma coisa Aconseguir uma coisa E fazer outra contrária Vamos ver um conselho Aqui final Para você, câncer Conselho, por favor Para câncer Nessa situação Nesse contexto aqui Já veio Ó Mova-se Para uma nova direção Ou seja, câncer Veja aqui Por uma perspectiva Diferente Essa situação Só que para que isso aconteça Ó Você precisa tirar Um tempo para você Agora você entende, né? Porque isso é necessário Aqui na sua vida E esse movas Também fala o seguinte Resolva o que você precisa resolver Você não está sozinho aqui Você está amparado O que ia acontecer Tinha que acontecer Não veja aqui Que algo vai fugir Do seu controle Nesse sentido, né? Dessa torre Que você acha Que pode vir aí Para você, tá? Então esse é o conselho Da espiritualidade Dentro dessa situação Mas também Na energia geral Da sua vida Nesse momento Pode ter alguém Que está querendo mudar de casa Mas está com problema de Com problema não Está com medo Receio De passar alguma dificuldade Financeira Porque o aluguel É mais caro Ou porque vai precisar Arcar com mais coisas Aqui E é como se você Fosse sozinho Ou você está na frente Dessa família Pode ter uma mãe Um pai Aqui também Nesse momento E eles estão falando Vá Que vai dar certo Certo? Câncer Então é isso que eu tenho Para vocês Gratidão Pela sua presença Namastê E até a próxima leitura 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 E até a próxima leitura